Quer participar desta festinha? Pra entrar nessa dança, tem que ser bom de papo. Olha o profissionalismo. Não se apaixona, é o primeiro mandamento. Sujou, sujou. Esse embarcador chegou, tem um segurança atrás de mim. Quem foi que convidou você pra essa festa? Os Penetras, dia 19, na faixa das 10 da noite, na sessão Megapix. Os Penetras, dia 19, na faixa das 11 da noite, na faixa das 11 da noite, na faixa das 11 da noite, na faixa das 11 da noite.